Música 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 É muito bom, porque nós sentimos tantos de pessoas e o positivo de pessoas que estavam aqui, então é muito bom. Quantos concertos já ouviu? 4. 4. 4. E quanto tempo? 10 de novembro. 10 de novembro. 10 de novembro. É bem a pouco. A maioria das duas mainas – esses dois amigos. Esse homem e essa mulher. Sim, vamos lá. Douthatmos, mandamento, para o conhecimento. 8.